a rádio que é sempre mais você eu não sei o que é que faz Qual que é o botão? É, você bateu nem o barulho de vencer Não, não foi eu não Eu ouvi o barulho aí Não foi embora, não foi embora Ah, velho! Olha lá! Olha lá em cima! Nossa! Olha lá as luzes de extensão chegando Vai ter alguma coisa aqui hein Nossa, me deu um gelo Não sai de trás Nossa, o que piscou tio E aí, e aí, o que eu faço? Câmera, câmera tem baluidinha Como é que ele liga? Como é que ele liga? Como é que ele liga? Tá devagar Mano, o que foi isso? Nossa! Que piscou? Que piscou? Que piscou? Que piscou? Foi só o TV, foi só o TV Calma, 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 calma Que piscou? Nossa, você acredita? Tem um telefone Olha o barulho no telefone Não, é uns livros que eu tenho que pegar É tipo uma exódia Esse PC é o PC da Rockets Esse PC é o PC da Rockets Acesse o primeiro link da descrição A Rockets que tá fazendo esse canal aqui pra frente E é isso, Rockets Você é o rei do morchão Tá tudo pipocando Piscando Ai meu Deus Ai que foi? Eu não vi uma sombra aqui, ó Ah, é você, cara Nossa, tio E ó, delicado Os montos nem vai ver É uma pilha, é uma pilha Ah, é bom, bom Que eu venha a tire nessa, alto E aí, vamos lá Olha isso Ah, tá tudo bem Mas quem foi a ataque na cura? Ah, vamos lá Ih, quer por que isso? Mas quem foi isso? Quê foi isso? Quem foi isso? Quem foi isso? Quê? O que que foi isso? O que que foi isso? Pera, 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 pera. Nossa, eu vou escalar. Olha o que que foi, olha o que que eu tô. Não sei o que tá acontecendo. O que que foi isso? 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 Tem uns corvos aqui, mas tá de boa. Isso aqui é um trinobar, tipo um trinobar. Olha lá. Tá acabando minha bateria, caralho. Nossa. Ele tá vivo. Eu não vou, eu vou lutar, eu vou lutar com eles. Eu posso, eu posso, você tá fudido. Seu filho da puta. Eu vi um cara ali. Ele também, ali na boca de refrigerante ali. Mas eu bato nele, eu não sei o que acontece. O que que acontece? Caramba, que diarreia é isso? Vou ver essa educação, né? Oh, oh, meu Deus, o cara foi junto. Oxi! Me lembra alguém. O cara é tetraplejo que mal ele pode fazer. Eeey Boa com o coquetinho Boa com o coquetinho Que que ézinho Opa, os caracelutas Suave Opa, por licença Tô procurando uns negócio aqui Desculpa Esse aqui tá meio dele preto Esse aqui é malandrão Ah, moleque! Gosta de comédia e tá afim de rir E fica procurando novos vídeos pra assistir Bum, bum, bum Desprezou Bum, bum, bum Bum, bum, bum Compartir Aí, já que vocês estão todos mal educados, vai tomando Os seus filhas da puta vão embora Foda-se também vocês, seus merda Tomara que morram todos E foda-se Aí, tetra, tô saindo fora Eu gostaria de informar a todos Que nesse momento, o cartão de memória ficou cheio Então eu vou continuar a gravação outro dia Deixe o seu like aí embaixo Se inscreva no canal E poste aquele belo comentário Dizendo quais são os próximos jogos que eu devo jogar aqui Também compartilhe para os seus amigos E é só isso Veja o último vídeo também Tchau Que porra de voz do caralho